Um documento protocolado nesta semana por 154 conselheiros do Inter junto à mesa da presidência do Conselho Deliberativo do Clube pode causar um rebuliço nos bastidores, principalmente políticos, do Beira Rio. De um lado, os conselheiros pedem transparência ao Conselho de Gestão, ao presidente Alessandro Barcelos e ao destino do dinheiro da Liga Forte União. Do lado do vestiário colorado e do departamento de futebol é visto o movimento como algo para desestabilizar o ambiente do futebol. A gente vai falar sobre tudo isso, principalmente com muito bastidor a respeito do lado de lá e do lado de cá. A gente conversa. Então fica comigo depois da vinheta. Fala colorado, fala colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Eu sei que hoje o vídeo é um pouco diferente, no ambiente um pouco diferente, cenário diferente, mas é que eu estou aproveitando o final de semana de folga, data FIFA, não tem jogo no Internacional. Então, eu e essa mulher linda aqui, nós vamos viajar, porque no domingo estamos completando um ano também de noivado. E a partir daí é óbvio que a gente vai curtir o momento também, tirar um tempinho para nós. E o que eu sempre digo por aqui, a vida não é só trabalho, beleza? Então aproveita quando tu pode, principalmente para ficar com os teus, tá? Fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita coisa para a gente conversar. É um papo que de repente a galera não gosta muito, política e tudo mais, mas esse aqui pode influenciar demais dentro do andamento agora do ano colorado. Não te esquece também que a Mais Ágil, ela pode te ajudar de duas formas esse mês, agora de setembro. O primeiro deles é o seguinte, saque do fundo de garantia. Eles são especialistas nessa área, nesse tipo de movimento. E aí tu pode pegar e botar uns pila no bolso com a Mais Ágil, tirando o dinheiro que é teu e está guardadinho lá. Mesmo que tu tenha um emprego estável, esteja com tudo tranquilo, tu de repente está precisando de dinheiro e a Mais Ágil pode fazer até 10 saques do teu fundo de garantia. A segunda questão da Mais Ágil é que esse mês, todo mundo que utilizar o serviço da Mais Ágil vai estar concorrendo a uma camisa do Clube do Coração, beleza? Vai lá, quem sabe tu ainda, além de ajeitar a tua saúde financeira, ganha uma camisa do Internacional. Bom gente, vamos lá, 154 conselheiros protocolaram junto à mesa do Conselho Deliberativo do Internacional um pedido de investigação do dinheiro da Liga Forte, onde foi colocado o dinheiro da Liga Forte no clube. E aí aqui a gente tem que fazer um flashback, basicamente, tá? A gente tem que ir lá atrás para lembrar. O Inter, quando assina com a Liga Forte, o Inter recebe 220 milhões de reais, só pela assinatura, né? Pelo fato de assinar com a Liga Forte e aí ter os direitos de televisão vendidos pelos próximos 50 anos, tá? 110 milhões agora no início do ano, ou melhor, 110 milhões no final do ano passado, 55 milhões no meio do ano e mais 55 milhões ao final do ano. Isso significa que o Internacional, quando começa a temporada 2024, ele tem os 110 milhões para, entre aspas, investir. A partir daí, o que o Inter fez? Pagou dívidas com empresários, pagou juros bancários, acertou dívidas trabalhistas, fez, inclusive, pagamentos a ex-atletas que passaram pelo clube e, nesse montante todo, gastou 106 milhões de reais. O Inter alega que, em nenhum momento, estes 110 milhões foram usados diretamente na compra do Borré, do Alário, do Robert Cheninan e tudo mais, né? Na vinda, no fato de trazer os jogadores agora no início do ano. Os conselheiros fazem o segundo pedido, agora, essa semana, para que, então, essas dívidas trabalhistas, esses juros bancários, essas questões com empresários sejam esmiuçadas, sejam abertos. Porque quando a gestão recebeu o primeiro documento fazendo o pedido, a gestão foi lá e colocou, ó, dívidas bancárias, x milhões, dívidas com o empresário, x milhões, dívidas com a questão trabalhista, x milhões. O que os conselheiros querem agora? Eles querem que, então, beleza, dívidas com bancos, quanto? Ah, 46 milhões, por exemplo, tá? Então, eu quero assim, ó, 10 milhões para esse, 10 milhões para o outro, 10 milhões para o outro, 6 milhões para o outro. Só, eles querem basicamente o seguinte, tu fez as compras do teu supermercado, né? Eles querem basicamente que a gestão diga, eu comprei queijo, comprei pão, comprei salame e tudo mais, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte, o Inter alega, o Conselho de Gestão, de que existem cláusulas de confidencialidade. E, por isso, não se pode falar abertamente sobre o dinheiro, sobre onde o dinheiro foi gasto. Porém, a gestão colocou um dia, uma data e hora para que os conselheiros que fizeram o primeiro pedido fossem até o clube para ver, esmiuçadamente, onde foi gasto. A gestão alega que dos mais de cento e poucos conselheiros que protocolaram o primeiro pedido, apenas sete foram até o Beira-Rio. Do lado dos conselheiros, eles dizem que era um ambiente de horário comercial e que nem todos têm a possibilidade de sair de seus empregos e ir até o Beira-Rio. Esses sete que viram, eles poderiam ter representado os outros, segundo a gestão. E, principalmente, eles, quando viram, eles poderiam atestar para o grupo que foi certo, tudo esmiuçadinho, tudo aberto, bonitinho. A grande questão é que eles querem debater isso dentro do Conselho. Eles querem debater isso numa reunião. E aí, eles teriam de falar na reunião, com possibilidade dos sócios participarem, com possibilidades até mesmo da transmissão, e isso feriria a Lei Geral de Proteção de Dados e as cláusulas de confidencialidade que tem o contrato com a Liga Forte. Do lado do vestiário, conversei com algumas pessoas do departamento de futebol e boa parte, eu não vou dizer que é unanimidade, mas boa parte das pessoas acredita que é um movimento político para desestabilizar o momento em que o Inter está vivendo. não no campo, mas no âmbito da reorganização do futebol, em que o presidente Alessandro Barcelos acaba afastado, vamos dizer assim, da parte de destaque. O Bisol chega, mais ainda o da Alessandro, mais ainda agora o Mazuco. em vez de todos tentarem aglutinar, segundo, claro, as pessoas que eu falei do departamento de futebol, os movimentos políticos tentam dividir, porque é o seguinte, segundo me disseram os jogadores, quando sabem desse tipo de coisa, eles ficam comentando no vestiário. Mas o que é isso? E aí isso pode gerar no quê? Porque essa é uma gestão temerária que daqui a pouco o presidente pode ser deposto. São várias coisas que fazem com que o ambiente esteja, entre aspas, tensionado. E principalmente no meio que agora, o Inter vence o Juventude, o Inter empata com o Cruzeiro, o Inter vence o jogo anterior. Então, o Inter está numa ascensão no campeonato que o departamento de futebol entende que não é o momento para ter esse tipo de tumulto político. Enfim, gurizada, o que eu vou dizer para vocês? Eu estou tentando trazer os lados de todo mundo, tá? O que eu acho é que vai dar um rebuliço muito grande ainda nessa questão. Porque, é claro, são 220 milhões de reais extraordinários entrando dentro do clube. E claro, que todo mundo já com a questão do Vitório Pífero e tudo mais, né? É óbvio que gato escaldado tem medo de água fria. E deixando claro, em nenhum momento eu estou apontando que há irregularidades na gestão do presidente Alessandro Barcelos. Isso eu estou dizendo que a gente tem hoje jurisprudência para cuidados. Porque assim, né? Já houve gestão temerária agora com o presidente Marcelo Medeiros. Já houve também várias questões em 2015, 2016, né? Então, em termos de, entre aspas, jurisprudência, os conselheiros também estão calejados. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. E a gente vai conversando sobre o internacional. Bota nos comentários aí o que tu acha desse movimento da oposição e dos 154 conselheiros que assinaram esse protocolo aí. São 11 páginas. Se vocês quiserem, me peçam depois nos bastidores aí. Me peçam, de repente, ali no Instagram e eu mando para vocês por DM. Valeu? Forte abraço. Tchau. Tchau.